Então vamos lá, a gente vai aplicar essa fórmula aqui, xi menos x barra que multiplica y menos y barra e somar no final. Então vamos criar logo uma variável aqui que eu vou chamar de x barra, é a média de x. Então é o calculate do average, x é número de comerciais, né? All dados, né? Para manter, para tirar o contexto de fio de dados e ter o valor fixo aqui da média. Mesma coisa para y barra. O calculate do average, vendas é o y e all. Eu faço all também para ter o meu valor fixo da média. Agora eu quero o quê? Eu quero o produto de cada xi menos a média vezes yi menos a média. A gente usa sanx, então, né? Então vá, numerador, vou chamar numerador, numerador, sanx. Sanx, o primeiro argumento é a tabela, a gente só tem uma, a tabela de dados. E agora eu quero o quê? Eu quero a diferença, eu quero cada xi, cada valor de número de comercial, seria isso aqui, número de comercial, menos x barra, olha aqui, numerador xi menos x barra, vou botar um parêntese aqui, tá? que multiplica, mesma coisa agora, yi menos y barra. A resposta disso dá, é para dar 99, né? A gente lembra lá do Excel, que o cálculo no Excel, o numerador dava 99. Então eu vou dar um return, pedir para ele retornar o numerador para a gente ver se deu, se está dando certo. Tá? Ó, diferença vezes a diferença de xi para x barra, que multiplica a diferença de yi para y barra. No final, eu somo tudo, né? Sanx faz isso, linha a linha, e no final, soma tudo. A gente vai ver que dessa forma, precisa de um pequeno ajustezinho para dar certo, tá? É para dar 99, vou de enter aqui, vou puxar. Vai ver que não dá 99. Então correu aqui, puxei, cartão, 123 mil, por quê? Vamos lá, o ajuste que a gente tem que fazer é esse, ó. Ao redor do sun, a gente precisa botar um calculate. Ao redor do sun, um calculate, desse aqui também. Vamos ver agora, ó. Só fiz botar um calculate ao redor de cada sun. Enter. Opa, agora foi. Então vamos lá, vamos explicar o que é que acontece aqui, tá? Quando eu deixo sem o calculate, o que é que ele está fazendo? Função sanx tem um contexto de linha. Ele vai linha a linha, no final totaliza e soma. Se eu deixo só o san sem o calculate, ele está pegando a minha soma fixa, a minha soma total. Não está fazendo a soma linha a linha. Não está pegando o valor de cada linha. Ou seja, não está tendo o contexto de filtro na avaliação do cálculo. Ele está pegando o valor total da soma. Quando eu boto o calculate, ele faz a transição do contexto de linha para o contexto de filtro. Ou seja, ele vai na linha, filtra, ele aplica o soma mais filtrado para aquela linha. Não está pegando mais o soma total fixo. Ele está aplicando o soma naquela linha. Ou seja, está pegando o número de comerciais exato da linha, fazendo a subtração do meu x barra e multiplicando a mesma coisa que no y. Pegando minhas vendas exatas da linha, aqui, subtraindo do y barra e fazendo aqui a multiplicação. Então, por isso, o calculate é importante nesse... Principalmente com funções que terminam em x, né? Funções sumx, averagex, funções iterantes, iteradoras. Porque a função iterante tem um contexto de linha. E o calculate faz isso. Muda o contexto de avaliação de linha para filtro. Aí sim, agora, em cada linha da tabela, ele está aplicando o filtro aqui no número de comerciais e o filtro nas vendas, né? Pegando o valor exato da linha. Então, o numerador deu certo, né? Vamos lá. Vamos agora para o denominador. O denominador, eu quero xy menos x barra ao quadrado, some. Vamos fazer por parte, né? Vamos fazer assim, denominador parte x e denominador parte y. Vou dividir mais aqui. Quebrar mais, né? Para ficar mais até legível, né? Denominador x. Denominador x. É a mesma coisa, né? Eu vou fazer o somex e pegar aquela diferença, só que agora eu levo ao quadrado. No final, eu somo tudo. Então, eu pego. Eu pego isso aqui. Pego isso aqui. Deixa eu dar um espaço aqui. Pego isso aqui e elevo ao quadrado. Beleza? E o... Denominador y. Tá o D maiúsculo aqui. Eu pego isso aqui. E elevo ao quadrado. Só que faltou o somex, né? Faltou isso, né? Somex de dados. É isso aqui, né? Agora sim. Não é isso? Eu quero fazer a diferença ao quadrado e no final somar tudo, né? Aqui. Mesma coisa. Só que aqui eu pego a parte do y aqui. E elevo ao quadrado. Denominador x é essa parte aqui. Denominador y é essa parte aqui. Agora eu quero multiplicar um pelo outro e tirar a raiz quadrada. Então eu vou ter agora var denominador, que é igual a raiz do denominador x vezes o denominador y. Certo? E eu vou pedir para retornar o denominador para ver se dá lá 1.026, eu acho. O certo. O denominador certo. Que é isso aqui. É 106,4. É isso mesmo. 106,4. Porque 99 dividido por 106,4 dá lá o 0,093. É, a conta está certa mesmo. É isso mesmo. Então eu quero que retorne agora meu numerador dividido pelo denominador. Isso é o coeficiente de correlação. Isso é a resposta. Aqui dá 0,93, né? Exatamente.